Quero um V10 agora aqui na rua Florianópolis, esquina com a Guanabara, porque eu estou no bairro Guanabara, na verdade eu estou no Chimba Automóveis. Chimba Automóveis, que preparou um Natal de ofertas imperdível para você que procura um seminovo de qualidade. Olha só a primeira oferta que tem para você, aqui no Chimba Automóveis, este Citroën Aircross é um 2011 de R$ 33,800 por R$ 31,800 e R$ 2.000 de desconto. R$ 2.000 de desconto, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Neste momento, a equipe de vendas do Chimba Automóveis está esperando o seu contato. Mais uma super oferta. Vou engajar, este é um iMotion 1.6, este é um 2013, aqui no pátio tem também 2015 e 2016, vale a pena vir conferir. Este 2013 de R$ 34,800 você leva para casa por R$ 30.800, é R$ 4.000 de desconto, R$ 4.000 de desconto real. Agora para fechar as ofertas do Chimba Automóveis, nós preparamos para você este Citroën Grand C4 Picasso, este é um 2010, é o carro para família, teto panorâmico, capacidade para sete lugares, câmbio automático de R$ 36,800 por R$ 33,800, é R$ 3.000 de desconto. Então você está procurando as melhores ofertas, quer trocar de carro? Vem para cá, vem para o Chimba Automóveis, porque o Chimba Automóveis tem as melhores ofertas. Esperando por você! E aí